Dois políticos chegam na entrada do céu e lá está São Pedro para recebê-los. Eles perguntam para São Pedro, a gente pode entrar? São Pedro diz, com certeza vocês podem entrar, mas antes de vocês pisarem no reino de Deus, vocês precisam passar por um julgamento. Eles dizem, tudo bem. São Pedro leva os dois lá para um canto e pergunta, qual o seu nome? Com o primeiro. Ele diz, meu nome é Paulo. Paulo, o que você fez de bom na terra antes de morrer? Você era o que lá? Ele diz, eu era governador do partido de Bolsonaro, São Pedro. Você conhece? São Pedro diz, conheço sim. Bolsonaro é o presidente atualmente. Pronto, ainda bem que você sabe, né São Pedro? A minha trajetória. São Pedro diz, aqui está tudo anotado. Eu sei tudo que você fez, então não adianta você mentir. Me fale a verdade, você já roubou? Ele olha para São Pedro e diz, roubei, São Pedro. Mas o dinheiro que eu roubei, já era roubado quando chegou na minha mão. Mas você fez errado. Pegar o dinheiro que não é seu. Aí, disse, agora eu quero conversar com o outro lá. Perguntou, qual o seu nome? Eu disse, José. José, e você, era o que antes de morrer? José respondeu, eu era um governador também. Só que do partido de Lula. O senhor conhece, São Pedro? Conheço? Poxa, quem aqui não conhece Lula? O ex-presidente que está concorrendo à presidência. Você fez o que de bom? Ah, eu sempre fazia minhas políticas. O político que respondeu, o governador. Fazia minhas políticas, sempre ajudava o povo. São Pedro respondeu. Não minta. Você já roubou? Ele disse, roubei. Mas já a minha conversa é parecida com o outro aí. Eu já roubei o dinheiro que já foi roubado até chegar na minha mão. Mas você não podia roubar o dinheiro que já era roubado. São Pedro disse. Quando pensa que não, o diabo apareceu do lado. Aí os políticos já olharam para ele. E o diabo com um monte de planfeta. Com o número 66. Um pacote assim, uns adezinhos no peito. 66. Aí os políticos olhou para São Pedro e disse. Está tendo política aqui? Aí ele disse, de vez em quando tem uma politicazinha lá embaixo. São Pedro, a gente podia entrar depois no reino do céu? Aí São Pedro pegou e disse. Pode. Mas vocês não querem entrar agora não? Não. A gente vai se afiliar àquele partido ali. Será que tem vaga ainda? O camulho olhou do lado e disse. Chego para cá que eu estou precisando de dois governadores. Igual vocês. Aí os dois, ó. Desceram para baixo.